E eu faço essa porra virar, antes que tu imagine Big Sex Machine, nós é Rap Machine Imagina nós num fogo bolado, imagine A 15 por hora, capros atolados, só imagina Quer me gastar com o tênis vindo pra tratar Bagulho é muito doido, sou irmão de azevedo Bem mudinha de quadrilha, mas aí, tu quer roupar de cego Vai matar de sacanagem, de viagem E o bagulho é doido e eu não fecho com covarde Se liga no meu papo, pega ó então velho Que tá ligado que eu já sei que você não come ninguém Meu parceiro, eu tô apego e andando de citroen Bagulho é muito doido, meu freestyle vai além Se liga no meu papo que eu não moro na Europa Tu é MC Pete, MC Pete me toca E o bagulho é doido, meu papo, tá com preguiça MC Pete me toca, mas depois que perder vai virar Pete bicha Legal, ó Neguinho não vou mentir O sapato do patatá e o chinelo do patati Porque cê sabe, neguinho Eu sirvo aquele improvisado, eu também não me calo Cê quer me gastar, tu é magrinho, não pode tomar banho Senão tu vai cair no ralo Porque cê sabe, eu vou mandando essa salinha Cê quer me gastar, tu deita na agulha e se cobre com a linha Porque cê sabe, eu não tô de marola Vou chegando aqui no proceder que eu faço meus versos que é na hora Porque cê sabe, o beat acabou Mas mesmo assim eu continuo rimando, mano, não tem caô Porque cê sabe, ninguém, o cara se viu como caralho Tá indagando menor, porra Tá indagando menor, porra Tá indagando menor, porra Segundo ralo, ó E orote é, preto igual a carvão Vem batalhar com Pete, que ele te deixa no chão Porque cê sabe, neguinho Eu vou fazendo aqui a minha improvisação Quer me gastar, tu é pretinho, deixa a marca digitar no carvão Porque cê sabe, que eu não sou de marola Vou chegando aqui no proceder que eu faço meus rap Que é na hora, eu vou chegando na moral Você não ganha aqui Tá passando vergonha, policiante Como é que tu vai ir pro nacional? Porque cê sabe, neguinho Eu vou chegando aqui nesse proceder Rajada de R.I.A.P. Porque cê sabe, neguinho O verso aqui te sufoca Achou que eu não sabia rimar Sufrado, manda foca Porque cê sabe, neguinho Porque eu não sou de marola Eu vou chegando aqui no proceder Que eu faço meus versus de marola Solta aí, solta aí Vem que vem Dirigiu embriagado Não comeu buceta Atropelou o beat Ainda parou nada e seca Pimado no gol Não dá no capricho Caralho, sou MCBit, rapaziada Flow é lixo O bagulho é doido Flow sou sujeito homem Tu tá comendo o beat Porque tá passando fome Se liga no meu papo A rima é esperta A linha de costura Costura tá boa Menor, tu só tá falando merda Se liga pegando visão O bagulho tá doido Já tô triculhão Sou o MCBit, matando a bocada Matando a narica Juntos com os irmãos Se liga no papo Polado Menor, deixa eu te dizer Até patati patatá Apresentando o programa Arriba mais que você Tu tá de patanagem Bagulho é de viagem Se tu não tá ligado Orochi modeste a parte Você quer me gastar Menor Essa é a gramática Sua gastação é lixo Na gastação é clássica MC Orochi, MC Pitch Parulho que gostou Da irmã do MC Pitch Parulho que gostou Da irmã do MC Orochi